Bem amigos do Dimensão News, estamos voltando mais uma vez das ruas da cidade, da Prefeitura Municipal de Embé, com o senhor prefeito Igor Vedolato, ele que está nos dando uma entrevista, obrigado prefeito. Estamos ao vivo, nas plataformas, então aberto para vocês, então, algumas informações de Embé. A pandemia continua, está começando o decreto a partir de amanhã, onde fecha o comércio, o prefeito também vai nos falar sobre isso, esses dias que virão agora aqui, o que fica aberto, o que está fechado, o litoral, segundo decreto do governador também, sua bandeira preta está fechada. Prefeito Ick, boa tarde, obrigado por nos receber, né, o Dimensão, como é que está a situação do Embé? Boa tarde, Bueno, a nossa situação de Embé em relação à pandemia, ela não difere do restante do litoral e acredito também do restante da maioria do estado, né, a dificuldade é muito grande em conseguir leitos para os pacientes que têm necessidade, não só de leito de UTI, mas também leito de internação clínica, hospitalar, e a gente tem mantido esses pacientes sob nossa guarda lá no posto de saúde Santa Terezinha, que é um posto de saúde novo, que nós inauguramos no mês de março do ano passado, que opera hoje 24 horas por dia, atendendo essencialmente, né, exclusivamente, pacientes com síndromes respiratórias, entre elas, né, também o COVID. Então, a gente tem mantido por um tempo superior até o que preconiza a legislação da saúde, né, esses pacientes, tendo em vista que não existem mais leitos em vaga de UTI, não existem mais leitos de internação clínica hospitalar na região e uma dificuldade muito grande de transferência até para outras regiões de estado, que também estão indo ao nível de colapso, assim, nos últimos dez dias a gente tem sofrido muita dificuldade, haja vista a própria manifestação do governo de estado em relação a isso, a preocupação que se tem, e a atribuição de bandeira preta, né, para níveis de distanciamento social que o governo de estado atribuiu a todo o estado, não só a nossa região, que atingiu na sexta-feira passada a pré-classificação de bandeira preta, mas para todo o estado, inclusive onde é bandeira vermelha, né, o governador se manifestou ontem de maneira pública dizendo que não, não vai mais permitir congestão, que seria aquela flexibilização do regime de distanciamento em região nenhuma, e mesmo aonde seria possível, né, pela classificação do decreto estadual a atribuição de uma bandeira inferior à preta, não, o estado inteiro, a partir da meia-noite de hoje é considerado bandeira preta, ele fez um clamor a todos os prefeitos e autoridades da região, para que em conjunto, né, deixasse as cores partidárias e o seu posicionamento ideológico de lado, e que nós, irmanados, a gente se abrace, né, no combate ao coronavírus, e vai fazer a sua parte. Durante a manhã de hoje eu me reuni com alguns vereadores, após a reunião virtual que a gente teve com o secretário Ranolfo, que é o vice-governador, que é secretário de segurança, que tem casa aqui em Embé também, a gente fez uma reunião virtual com ele, com o deputado Gabriel Souza, com o deputado Alisson Moreira, com outros prefeitos da região, onde nós pedimos, né, foi um pedido nosso aqui de Embé também, ao secretário Ranolfo e ao deputado Gabriel, que mantivesse as forças policiais da Operação Litoral, que está se encerrando nesse final de semana, e mantivesse por mais tempo aqui para ajudar na fiscalização. E emitimos um decreto que cria algumas restrições a mais, além daquelas restrições criadas pela bandeira preta, do governo do Estado, no sentido mesmo de coibir ao máximo a circulação das pessoas, né, deixando que todo mundo viva, que tenha vida, né, que tenha uma vida em sociedade, mas dentro de critérios que venham, no nosso ponto de vista, diminuir o nível de contágio da doença. Eu acho que é de duas coisas, se não somos cientistas, mas a gente tem acompanhado. Me parece que a doença evoluiu de uma forma onde contamina mais rápido as pessoas, tem um número muito grande de pessoas confirmando contaminação, né, positivando Covid, e também me parece que a doença, ela está mais forte, né, ela está atingindo pessoas que, em geral, fogem daquela cura, daquela regra que tinha. Até então, a gente acompanhava, assim, pessoas com mais idade, né, idosos que têm alguma comorbidade, eles estavam tendo, assim, níveis mais fortes da doença, ao ponto de precisar de internação, internação de UTI, inclusive. E hoje a gente tem visto pessoas com menos idade, sem doença pré-existente nenhuma, que também estão adoecendo bastante, a níveis de precisar de internação hospitalar e até mesmo UTI, né. Então, está fugindo daquela regra inicial. Não sei se isso é uma variação do vírus ou se realmente é uma evolução da doença natural que está atingindo outras classes, outras idades, mas a gente tem acompanhado isso. Isso trouxe até uma sensação até de impotência e desespero no início da semana. Eu estive reunido com o prefeito do município de Tramandeio Galto e o tema da semana dos municípios do Litoral Norte, desde a sexta-feira passada até agora, foi o que fazer para ajudar, né, ao Governo do Estado para que a gente não tivesse mais esse problema. Então, a gente vai limitar, além da bandeira preta que vigora a partir da meia-noite de hoje, o acesso à beira-mar, o comércio em áreas públicas, seja ele de maneira fixa ou ambulante, a comercialização de mercadorias em feiras, aqui na nossa cidade, o próprio acesso às áreas de pesca, né, nós determinamos que só pode ser possível durante esse período, da noite de hoje até o dia 7 de março, só de pescadores profissionais, para que a gente não tenha acúmulo de pessoas, aglomerações em áreas públicas, né. A limitação do acesso ao comércio também, conforme prevê a bandeira preta, a gente tem hoje uma reunião com os comandos das Forças Estaduais de Segurança, dos bombeiros, da Polícia Civil, da Brigada Militar, ainda hoje, ainda no final da tarde de hoje, para traçar uma estratégia de fiscalização conjunta com a nossa Guarda Municipal, vigilância sanitária e fiscalização tributária, para fazer com que tenha efetividade, realmente, as normas que estão no Decreto Estadual e no Decreto Municipal. Existiria, pela norma estadual, uma possibilidade de retorno às aulas, pelo menos às aulas nas escolas de educação infantil, que são as creches, e ensino fundamental até o segundo ano, conforme determinou o Estado, mas nós tomamos uma decisão de que as aulas aqui, que já iniciaram nessa segunda-feira de 22, elas vão se dar de maneira exclusivamente remota, e foi um acordo que fizemos também com o município de Tramandaí, pelo menos nessa primeira semana, até que a gente tenha um tempo para avaliar de que forma a doença evoluiu, se a gente vai continuar nessa pressão de pacientes internados conosco, no nosso sistema de saúde, quando não é o mais adequado, é o que se tem, ou não, a gente pensa que uma semana, pelo menos, é necessária, a gente vai fazer uma avaliação, para que a gente possa desafogar o sistema de saúde. Participei de uma reunião de ontem com a Secretaria de Saúde do Estado e com o deputado Gabriel Souza, onde foi feito o anúncio de abertura de mais cinco novos leitos de UTI no Hospital do Tramandaí. Tão logo foram abertos os leitos ontem, foram notados ontem mesmo. Existe um anúncio previsto para a semana que vem de outros novos cinco leitos, e a expectativa de que já esteja também esses cinco leitos tomados, não por pacientes que estão nas nossas enfermarias, mas por pacientes que estão dentro do Hospital mesmo Tramandaí, em leitos clínicos que têm recomendação de transferência para leitos de UTI. E um recado que basta, a gente vê as estatísticas, que foi divulgado pela própria Secretaria de Saúde ontem e pelo governador, a UTI não é a solução para a doença, tanto que os índices têm demonstrado que 60% daqueles pacientes que entram na UTI com Covid, eles saem sem vida. Então, é mais da metade dos pacientes que vão até a UTI com Covid, a UTI não resolve. Então, o que a gente tem que fazer é frear um pouco mesmo a disseminação da contaminação do vírus, e só tem uma maneira, fazendo com que as pessoas circulem menos. E o Poder Público, ele tem que dar a sua parcela, mas ele também precisa contar com a parcela de contribuição da população. Então, fica aqui um pedido para que a população seja responsável e consciente, cada um tem que fazer a sua parte. A crítica pela crítica, nós políticos estamos acostumados. Por que fechou o comércio? Por que não fechou? Por que fecha o comércio tal e não fecha o outro tal? Isso é uma crítica que hoje, nesse momento, até ela não deve, a gente não deve nem gastar um tempo precioso que a gente tem, que é um tempo curto para a solução do problema, discutindo a crítica. A crítica é normal, mas alguma coisa tem que ser feita. O Poder Público entende que está fazendo em conjunto com o Estado, os municípios, a sua parte. A gente lastima que a União não tenha tido agilidade na compra das vacinas, porque a solução está aí, a vacina existe, ela só não chegou para toda a população ainda. E a gente acha que está fazendo a nossa parte. Agora também pede para a população ter um pouco mais de consciência, evite de se aglomerar. O atendimento de saúde talvez não seja suficiente para salvar a vida de um familiar, de um amigo, ou a nossa própria vida. O cidadão tem que parar de negar. Vocês da imprensa fazem um papel muito importante fazendo a divulgação do que está acontecendo. Existem pessoas na sociedade que negam. Eles negam simplesmente achando que existe um conluio entre imprensa e poder público e que tudo que está se falando é mentira. Não, as pessoas estão morrendo e se nada for feito, aqui no nosso litoral, na nossa cidade, nas cidades vizinhas, nós vamos perder vida sem atendimento. Ora, eu tenho dito, Bueno, é uma frase até muito forte, muito impactante. Em algum momento da vida, todo mundo vai perder a vida. Todo mundo vai morrer. O que não pode nós admitirmos agora, no ano de 2021, a morte de um cidadão em sociedade, na vida em sociedade, sem ter chance de atendimento. E é o que me parece que, caso a gente não faça nada, vai acontecer, assim como a gente viu em outros lugares do mundo. Pessoas que acabaram perdendo vida no mundo moderno, sem chance de atendimento. Isso é inconcebível. Então, se hoje a gente não tem capacidade de atender mais pessoas, e isso não é por falta de dinheiro, porque o poder público tem condições de fazer investimento, falta gente para cuidar da UTI. Falta médico, falta enfermeiro. É uma categoria, os profissionais da área da saúde que estão trabalhando já há quase um ano de maneira dobrada, sem férias, na pressão, exposto a risco. Nós tivemos médicos, inclusive temos uma médica nossa aqui do Imbé, que está na UTI do Hospital Trauma Daí, internada por Covid também. São profissionais que ficaram na linha de frente, em exposição a risco, porque é inerente da profissão deles. São profissionais valorosos que merecem o nosso respeito. A população, em determinados momentos, chega a desrespeitar os profissionais. Vai até o posto de saúde e xinga. Briga. Essa crise toda que nós estamos vivendo, essa doença que evoluiu dessa maneira, não é culpa, talvez, de ninguém, ou de repente é culpa de todo mundo, mas não é o momento de achar culpado. Com certeza não é o profissional da área de saúde que está lá e está atendendo, está tentando salvar vidas e fazer o melhor. Então a gente está vivendo isso, a nossa pressão, a pressão que a gente tem hoje no município de Imbé, ela não é diferente dos municípios vizinhos, do litoral, do estado e do país. Basta a gente ligar a TV, basta a gente olhar na internet e ver o que está acontecendo. Mas acredito eu que a nossa parte está sendo feita e bem feita dentro dos nossos limites e a gente vai continuar monitorando e enfrentando em conjunto da melhor maneira possível até que a gente consiga chegar naquilo que é o ideal, daquilo que é o pretendido agora no ano de 2021, de imunizar todo mundo com vacina. Enquanto a vacina não chega, a gente vai trabalhando da maneira que dá. O prefeito Ike Vedovato, já estamos, primeiro ano de mandato, novo, sentado na cadeira de prefeito, mas já vem com uma estrada de política, de político. Oito anos como vice-prefeito e muitos anos também trabalhando no caminho da política. Sua ideia, seu projeto para 2021, se bem que o senhor pegou a pandemia pelo caminho, já está pelo pé e hoje está completando um ano desta pandemia que chegou ao Brasil. Olha, Bueno, a gente assumiu a prefeitura sabendo que não seria um ano fácil, mas também já num período pós-eleitoral, a gente teve a realidade da liberação das vacinas. O ano de 2020 foi um ano difícil. Talvez tenha sido até mais difícil do que vai ser 2021, porque foi um ano de nós enfrentar o vírus, enfrentar a doença, sem ter experiência nenhuma em relação a isso. 2021, já penso que por mais que não vá ser fácil, não vai ser também o que foi 2020, que era um ano de incertezas. 2020 é um ano sem saber como é que ia terminar. Eu vejo que 2021, que é o primeiro ano do nosso mandato, vai ser um ano da gente emergir, sair de dentro dessa doença. Vai ser o ano em que a gente vai ter que ter um pouco de paciência para que todo mundo receba a vacina, mas a gente sabe que com a vacina a gente tem lá na frente uma luz no fim do túnel, que é a saída dessa pandemia. A ciência indica e a gente acredita. A gente tinha uma ideia de que talvez essa doença já teria acabado. Fosse passageira. Fosse uma doença passageira, mas não, ela veio, ela é coisa séria, ela atingiu a maneira de viver de toda a humanidade, não só da nossa sociedade aqui da cidade, da região, do estado, do país. O mundo inteiro teve que se modificar, aprender a viver com a doença. E o mundo inteiro vai ter que viver diferente também em 2021, até que a gente saia desse buraco e vamos dizer assim, que se devolva a vida para todo mundo, a vida normal. Não é aquele novo normal que o pessoal quer dizer, mas que a vida volte ao normal, que a gente possa ter liberdade de novo de convívio, de viver em sociedade, que é isso que a gente tinha tradicionalmente costume de fazer. Eu acho que vai ser um ano bom. Eu penso nisso, gosto de ser otimista, por mais que eu sei que as dificuldades estão aí e facilidade a gente não vai encontrar. Mas vai ser um ano bom, um ano que a gente vai poder chegar lá no final e dizer assim, passamos por uma fase difícil, tivemos perdas, inclusive em vidas, tá? Tivemos perdas financeiras, perdas econômicas, mas a gente disso tudo vai tirar um aprendizado. Tomara que lá na frente, quando a gente estiver fora dessa pandemia, o ser humano seja um pouco mais humano, porque a gente foi forçado a aprender a valorizar a vida, a valorizar o convívio, a viver mais próximo da família, a dar valor realmente ao que tem valor. Os nossos valores vão mudar. A nossa maneira de viver vai mudar. Será que o dinheiro é tudo? Será que o emprego é tudo na vida? Será que é assim que funciona mesmo? A gente vai nesse período, vamos dizer, ter a oportunidade de fazer essa reflexão e digo que a sociedade, por mais que tenha tido perda, prejuízo, ela vai lá na frente desse limão fazer uma limonada, tirar alguma coisa de bom, que realmente é fazer com que o ser humano evolui um pouco. É o que eu acredito, sou otimista e sei que a dificuldade está aí, é muito grande, é o pico da crise sanitária, mas a gente vai, eu gosto de pensar assim, que a gente vai sair lá na frente mais forte de tudo isso. Prefeito Ickvedo Alvato, conversando com o Dimensão News, estamos ao vivo, direto de Embé, agora à tarde, só a temperatura de 27 graus, tempo bom na cidade. Para a gente encerrar nossa reportagem, prefeito, já estamos, então, automaticamente amanhã, todo o comércio fechado, a não ser os locais sem céss, acredito que seja a farmácia, o posto de gasolina, os hospitais, né? Aliás, falar nisso, a policlínica está de vento em popa, né? É, está funcionando bem, dando um atendimento que a gente até imaginava que com a abertura do posto de Santa Terezinha ia desafogar um pouco a policlínica, mas não. Dando atendimento integral à população e a gente tem lá na zona norte da cidade, né, a indicação do posto de Santa Terezinha, que também opera por 24 horas, com exclusivo para doenças respiratórias, né? Talvez, se nós tivéssemos só a policlínica atendendo a tudo, eu acho que, de repente, a população ia sofrer um pouco mais. Mas a divisão de atendimentos fez com que a população tivesse um atendimento mais dedicado, digamos assim. A policlínica não diminuiu a quantidade de atendimentos e vou lhe dizer, assim, nos últimos 10, 15 dias, o posto de Santa Terezinha triplicou a quantidade de atendimentos lá de doenças respiratórias. A gente tem testado muito, talvez seja do litoral o município que mais faz testes de covid é o município de Imbé. A gente tem um departamento de vigilância epidemiológica que atua, é vinculado ao posto de Santa Terezinha e que faz todas as testagens e monitoramento das pessoas que estão sob suspeita ou que são positivados, contaminados pelo covid e que nos últimos dias aumentou muito o contágio, muito. É difícil um assunto que a gente tem com alguém que não tem no meio do assunto um amigo, um parente ou um conhecido que acabou confirmando nos últimos dias a contaminação pela doença. Então, o nosso termo de saúde trabalha, trabalha com pessoas que são abnegadas, que são valorosos e que estão na linha de frente atuando com muita intensidade para nos ajudar. O prefeito está bem, porque a saúde está bem? Não, a saúde está bem porque os profissionais da área da saúde que trabalham conosco no sistema do SUS, muitas vezes trabalhando muito e ganhando menos do que merecem, são abnegados e fazem um bom trabalho, são valorosos. E se a gente vai sair lá na frente dessa crise com alguns prejuízos, vou dizer, se não, o prejuízo não é maior, é por responsabilidade desses profissionais que estão lá na linha de frente cuidando da saúde da nossa população. Palavras do prefeito Igui Verdovato para a gente encerrar como estávamos falando. A guarda municipal, muito boa a guarda municipal, a vigilância, começou já a força-tarefa da fiscalização noturna, que estava fechando o comércio oito horas, né? Nós estivemos acompanhando, né? Isso vai até o dia sete agora, prefeito? É, a princípio, nós temos uma integração muito grande da guarda municipal com a brigada militar, a polícia civil e agora se anexando a essa integração, o corpo de bombeiros. A princípio, a gente já vem trabalhando de maneira intensa desde o início dessa pandemia, né? A prova é que o município de Imbé foi aquele que, com o maior número de visitantes, teve uma menor quantidade de aglomerações durante as festas de Ano Novo e Carnaval também, porque houve uma integração entre as polícias. Agora, em relação ao toque de recolher determinado pelo governo do estado a partir do dia 20, inicialmente era 10 da noite, depois o governador antecipou a alteração do decreto para 8 da noite, a gente montou equipes mistas, né? Com polícia civil, brigada, guarda, fiscalização tributária e vigilância sanitária para a gente fazer umas visitas no comércio com caráter orientativo, né? Porque o comércio não pode ser culpado por tudo, né? Na verdade, hoje o comércio, às vezes, não cumpre a regra por desconhecimento. Então, a gente foi levar a regra, a informação da regra para que o comércio pudesse cumprir. A gente tem sido muito bem recebido, tem recebido apoio do comerciante local e vai seguir agora, a partir de amanhã, segundo um decreto que o governador Eduardo Leite, ele edita no final dessa tarde, com esta integração não só no fechamento dos comércios neste horário de oito da noite, mas sim durante todo o dia, inclusive com o salva-vidas cuidando da segurança da faixa de praia. Porque com bandeira preta, a permanência na faixa de praia, a permanência nas águas do mar, a permanência nas águas internas não é permitida. Então, a gente quer que o veranista venha, um recado que eu deixo também para aqueles que tiverem acesso a essa informação, mas que ele venha com respeito, com educação, com consciência e sabendo que a bandeira preta que vigora na região metropolitana também vigora aqui no litoral. Que a utilização da área pública vai ser só para trânsito e não para permanência. Então, quem vier nos visitar e a gente quer que venha, que utilize sua residência, que os nossos veranistas venham, porque afinal de contas a temporada não acabou ainda, eles saibam que a faixa de praia ela não vai ser permitida nem na cidade do Imbé o uso dela, a permanência nela e nem em outros municípios de todo o nosso litoral, centro-litoral norte ou litoral sul. E quem vai fazer o guarnecimento dessas áreas e a orientação à população é o corpo de bombeiros através do salva-vidas militares, salva-vidas civis que ficarão conosco aí até o dia 15. Esse nosso decreto municipal que restringe um pouco mais além do estadual e o decreto estadual do governador que impõe para todo o estado bandeira preta, ele vigora a princípio até o dia 7. Então essa integração de orientação ela se dará a princípio até o dia 7. Mas se for necessário, o próprio vice-governador disse que as forças policiais talvez fiquem aqui no litoral, obrigada, polícia civil e corpo de bombeiros até o feriado de Páscoa se for necessário. Os nossos hotéis eles estão também funcionando no mesmo regime como todo o estado com lotação máxima de 30% dos quartos e 25% dos trabalhadores. Então também vão estar operando como atividade essencial mas com limite de acesso à população. Obrigado prefeito Ike Vedovato por receber o Dimensão News aqui na sua sala no seu gabinete. Obrigado a vocês, obrigado a todos os nossos internautas que através da Dimensão News estão nos assistindo para receber a informação. Prefeito Ike Vedovato completando nada mais nada menos que oito anos como vice-prefeito primeiro ano do mandato tem mais praticamente quatro anos e muitos projetos para elaborar para o município de Embé que Oxalá deu um grande pulo realmente muito bonito o município vale a pena você conferir de perto. As imagens de Neidutra José Bueno para o Dimensão News boa tarde sejam bem-vindos daqui a pouquinho a gente vai para a Vigilância Sanitária do Embé aguarda mais um ao vivo aí a gente volta em seguida. a Vigilância Sanitária a Vigilância Sanitária ou sejam bem-vindos Obrigado.